Mestre, eu preciso de um milagre Boa tarde, povo de Deus! Melhorou! Bom, gente, tenho 30 anos de idade Há 13 anos, Deus me deu um grande presente A minha esposa, Diana Cavalho A moça do Uhul Duas filhas maravilhosas Uma de 8 anos e outra de 6 Maria de Fátima e Ana Maria Papai te ama E... Como foi falado Mora o trabalho num estado bastante desafiador Que é o Piauí O Piauí, pra quem não conhece Existe menos pessoas que aceitaram Jesus No Piauí Do que em alguns estados da África Pra quem não conhece Existe mais idolatria no Piauí Do que na própria Roma É um estado que não é muito fácil Falar de Jesus Mas isso tem sido uma motivação pra mim Eu não vim aqui hoje Falar sobre a minha história de vida E nem sobre o estado do Piauí Eu quero falar apenas de um fato Fato esse que é responsável Pela mudança de muitas vidas Tudo começou Quando eu resolvi obedecer Obedecer a visão Fui convidado A participar Da Adonep Assumir esse capítulo Reestruturar E eu como minha esposa Com pouco tempo Mas Deus foi montando Foi mandando Não fiz muito esforço físico Deus foi mandando Só fiz obedecer Eu quero dizer pra vocês Que Deus não olha pro seu tempo Deus não olha pra sua força Deus só quer que você obedeça Quem está falando aqui Não sou eu Eu tô vindo aqui pra abrir a boca Quem fala é o Espírito Santo Então Eu resolvi obedecer E muitas coisas Começaram a ser multiplicadas Em minha vida Quando eu aceitei Jesus Foi uma mudança muito grande Saí realmente do vale Minha esposa saiu da cama do hospital Hoje tem uma academia E tudo isso Pra honrar a glória A Deus Então Eu quero dizer pra vocês Que as nossas coisas Começaram a ser multiplicadas E nesse momento Nesse momento Deus está trabalhando A nosso favor Deus está multiplicando Os meus negócios Enquanto eu estou aqui Recebendo de Deus A nossa empresa Está sendo estruturada No Brasil todo Agora Nesse momento Deus está mandando Pessoas Pra abrir filiais No norte Nordeste E pelo Brasil E pelo Brasil E pelo Brasil afora Nesse momento E eu vou voltar aqui Um dia Pra contar o que Que Deus fez Na minha vida Na minha família Na minha cidade E no meu estado Estado esse Que é complicado Hoje Mas vai ficar no topo Assim como o Brasil Hoje é vitrine Para o mundo O Piauí Vai ser vitrine Para o Brasil E eu vou voltar aqui Pra falar Sobre alguns dados Estatísticos Então a minha esposa Um dia Resolveu fazer um chá Para as mulheres O primeiro chá E quando ela me falou Como era o projeto Eu não ouvi bem E Deus tapou Meus ouvidos Porque eu confesso Que eu não ia Autorizar Ela escolheu O melhor buffet As melhores comidas Melhores Melhores Tudo Decorações Tudo que você imaginar Foi o melhor Que ela escolheu Ela fez isso Não tinha ainda Direção Não tinha O presidente Ainda estava naquela dúvida Aceito ou não aceito E ela Assumiu Foi à frente Duas semanas O jantar seria realizado Num sábado Então Na última semana Numa segunda-feira Ela teria que começar E nós teríamos que Se movimentar Para vender os convites Convite esse Vejamos Falei do Piauí Falei que a obra lá É um pouco complicada Convite esse Para o chá Das mulheres Que custava Cem reais E para pagar Teriam que ir Cem mulheres Então ela começou A falar Convidou um irmão Outra irmã Vamos ajudar Vamos lá Vamos vender Numa segunda-feira Não vendeu nada Numa terça-feira Não vendeu nada Quarta-feira Não vendeu nada Quinta nada Sexta-feira nada O evento O evento ia ser No dia seguinte O que foi Que aconteceu Meia-noite Resolvemos fazer Uma vigília Resolvemos fazer Um jejum Em oração Quando foi No sábado Pela Começou A mandar Atrás Dos convites E todos os convites Foram vendidos Para a honra E glória Do nosso senhor Jesus Deus ali Deus estava ali Mostrando Que não é com a Força do braço Não A sua situação Que ele faz As coisas mudarem É buscando a ele Então eu quero Deixar aqui Uma mensagem Só para concluir Viu gente Já sei que já está Acabando Só para concluir Foram 64 64 mulheres Que foram A frente Aceitar Jesus Eu quero deixar Três Três pontos Aqui Para a gente Encerrar Primeiro lugar Confie em Deus Que ele fará Segundo lugar Não olhe para as circunstâncias Deus está A sorte A sorte Que Deus mandou Foi essa E terceiro Faça chá Faça fantasmas Sua cidade Que é Uma grande De Deus Amém Obrigado Eu quero Primeiro perguntar Cantos de vós Estades preocupados Por a herdanza Que vai deixar Deixar A vosos filhos Que levante a mão Entendedes a herdanza Que vai deixar A vosos filhos Ese é o meu problema O meu problema É que herdanza Vai quedar De país A minha filha Para que non o saiba Eu son O pai De Carla Pérez Pero a Carla Pérez De España Non é daqui Vale A minha feia Ten cinco anos Pero eu estou preocupado Por Como vai quedar O país Din que a natalidade Ten que ter Un 2.11 Para que o país Poida reponerse Automáticamente Pero España Ten 1.1 Quero dicir Que hai un problema Moi grande Con respecto a iso Por que? Porque os islámicos En España Están por arriba Dos 2.11 Que quer dicir iso? Que en 50 anos Posiblemente España Sea un país Con malloría islámica Que quer dicir iso? Nas eleccións pasadas Tivemos Duas cousas Primeiro Formouse Un banco islámico Na España Segundo O partido islámico Presenteouse As eleccións En 4 En 4 Regións Da España Que quer dicir iso? Que pouco a pouco Van collendo forza E van collendo poder Por eso Eu estou preocupado Por que herdanza Vai ter miña filha No futuro? Que país Eu vou deixar Para miña filha? Sabedes Aí É onde a Donep Ten que entrar Aí é onde a Donep Pode facer forza Por que? Porque a Donep Pode reunirse Con xente Que está acostumada Con políticos Suíces Con empresarios E empezar a falar de Deus Empezar a compartir Testemunhas Un co outro Donde eles poden explicar Mira Deus Fixo isto na minha vida Eles poden dicir Eu quero crer Nese Deus Se queremos mudar España Se queremos mudar O plan espiritual O mapa espiritual Da España A Donep Ten que empezar A traballar na España Con forza Temos que empezar A investir na España Na Europa Porque o problema Está se é a dicir Que desde 2027 En diante Moitos países de Europa Van a ter a malloría Musulmana É un perigo Moi grande Por eso precisamos Que a Donep Neste Sintres Na España Estamos tendo Catro lugares Donde facemos cena Valencia Santander Coruña E Pontevedra Somos catro lugares Donde hemos empezado Desde ali estamos Hemos feito en Lisboa Esodín Pero temos unha ventaja Con respeto A Brasil Nos Se en Brasil Funcionou En España Vai funcionar Eu creo que vai funcionar Porque o exemplo Sodes vos Así que eu espero Que no futuro Podamos vir aquí Con moi xente Que podamos Non solo ser eu Senón que veñamos E seamos Un montón de xente Que estamos aquí Loubando con vos o señor Pero sobre todo Para decirvos Gracias Por haber investido Na España Gracias por permitirnos Mudar Trocar O mapa espiritual Da España Por eso Neste Sintres Precisamos de vos Eu non estuvo aquí Inda que El dixo Para dar un reportaje Quero dar o reportaje Como estou fazendo Pero tamén quero suplicar España precisa De xente da Donep Que veña A contar Sua testemunha Para que outros Podan conhecer a Cristo Por favor Os suplico Un poquito de vos Pode vir a España Eu era Un recém Convertido Não sabia De quase nada Espiritual E no momento Onde eu ouvia Um ministrador Falando Eu chorava Muito Na frente De todas As pessoas Ainda agora O irmão Disse Que o homem Chora escondido Quando Deus Toca no homem Ele chora Em qualquer lugar Ele chora No meio De uma praça Ele chora Dentro do banheiro Ele chora Na frente De todos Dentro de uma igreja E eu fui criado Ouvindo isso O homem Que é homem Não chora Filho de um Cearense Semi-analfabeto Criado Sem mãe Eu sendo o filho Mais velho E eu vi Esse versículo E eu fiquei Dois anos Contando aquela Imagem Aquele arco Semelhante a um arco-íris Aquela porta aberta E um trono Naquela porta E um rei Sentado naquele trono E um mar cristalino Tão puro Como o cristal E eu contava Para um bispo De uma igreja Para um apóstolo De outro Para uma pessoa Que eu achava Que conhecia a Bíblia Querendo saber O que era aquilo Para que servia aquilo Arrumei um problema Alguns Se enciumavam Não falavam mais comigo Porque ele tinha Trinta anos de evangelho E nunca tinha visto nada Outro achava Que os vinte e quatro anos De cachaça De bebida Tinham destruído Os meus neurônios E era um problema mental Mas depois de dois anos Sem resposta Em lugar nenhum Inclusive do meu pastor Eu estava lendo A Bíblia de Gênesis A Apocalipse E quando chegou Nesse versículo Apocalipse 22 1 Eu li o versículo E a imagem Apareceu novamente E eu fiquei contando Isso de novo Mas aquilo No Bradesco Para pagar o IPVA Do meu carro Não autenticava Aquela história Bonita Não servia Para comprar Cimento Não se transformava Em coisas Palpáveis Mas Deus Foi falando Ao longo dos anos E hoje Eu quero mostrar Dentro de Poucos minutos Um pequeno vídeo Que o Gabriel Está ali Já preparado Vai soltar E em seguida Eu vou falar De dinheiro Eu vou falar De oferta Eu sou viciado Em falar De oferta Em falar De reino De Deus Eu chamava Pastor de ladrão Eu sou um milagre Hoje Se o pastor Não me chamar Para tirar oferta Para ministrar Prosperidade Eu me ofereço E Deus Me ungiu Como rei Numa experiência Numa madrugada Dentro do Royal Lá em Copacabana Na minha primeira Convenção Em 1995 Há 18 anos Eu sirvo Esse ministério Com muita Alegria E Deus Tem me abençoado Abundantemente Como empresário Gosta de ver Geralmente Eles são Meio Tomés Uma grande parte Eu vou mostrar um pouco Daquela visão Que Deus me mostrou Dentro da Adonep O que ele vem fazendo E o que ele vai fazer Ano passado Quando o Maicon Murdoch ministrou Eu determinei Um valor Para ofertar Quando o Moro E Cerulo Ministrou Eu determinei Um outro valor Para ofertar Quando o Homem Do Frigorífico Ministrou Eu determinei Um outro valor Para ofertar E agora Com a diferença A minha esposa Estava do lado Porque no começo Eu arrumei Um grande problema A família Ficou com medo De eu quebrar Telefone de São Paulo Da Bahia De alguns estados Parentes Com medo De eu ficar sem nada Eu ainda tinha Filhos pequenos Para criar Hoje tem um filho Mais velho aqui A um José É um dos meus Administradores Eduardo está por aí Nessa multidão Com a esposa Hoje tem uma filha Aqui Lorena Salles Está aí no meio Dessa multidão Com o esposo Está aqui o sogro Do meu filho A sogra Do meu filho Está aqui o meu neto Está aqui um grupo De 62 pessoas Lá de Manaus Está aqui uma história Que eu vou contar Depois do vídeo Pode soltar Gabriel Para a glória de Deus O que eu vou contar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E às vezes também pelas nossas derrotas E muitas vezes Uma derrota é um incentivo para uma nova vitória Todos vocês sabem Que um homem sozinho Não é nada Um homem só chega a algum lugar Ao lado de uma vencedora De uma mulher, de uma esposa Ao lado de uma família E quando ele se torna uma empresa Ao lado de um grupo que são os funcionários E eu quero aqui Nesse momento agradecer A todos os meus funcionários Agradecer a toda a minha família E eu quero agradecer Em especial A Deus Que tem nos proporcionado Alegria Disposição para vencer E vamos nesse momento Comemorar Com fogos Com alegria Com palmas Com aplausos A Deus A Deus Fiquei nesse bairro Fiquei nesse bairro Porque gosto desse bairro Porque gosto do povo desse bairro Me adaptei aqui Não pretendo sair daqui A menos que o comandante superior Me dê uma intimação Eu tenho que obedecer Porque eu sou temente a ele Filho dele Através de Jesus Cristo Há 16 anos atrás No dia que eu entregava O terreno do Ministério Internacional da Restauração Onde eu tive o privilégio De doar aquela terra Dentro daquela igreja Eu chorava muito Eu não conseguia parar de chorar E naquela noite Eu tive uma visão Eu vi uma porta aberta Um vão arredondado Um mar cristalino Um trono na entrada Dessa porta E um rei Soberano sentado Naquele trono E eu ficava olhando Para aquela Visão espiritual Sem entender nada daquilo Eu era um recém convertido Eu estava começando A ler a Bíblia Pela primeira vez Aos 40 anos de idade E naquele momento Eu abria os olhos E via o natural O mapa do Brasil Dentro daquela igreja E eu fechava os olhos Depois de algum tempo E via novamente A visão espiritual Por três vezes O espiritual Por três vezes O natural Mas quando foi em 1997 Eu entrava aqui Pela primeira vez Para trabalhar Vendendo seixo e areia E aí ali em cima Dentro do escritório Nove horas da manhã Eu estava mais uma vez Eu estava mais uma vez Lendo a Bíblia Quando chegou em Provérbios 3, 9 e 10 Eu disse Eu vou fazer prova contigo Senhor Para saber se isso é verdade Está escrito Honra ao Senhor Com a primícia Com a primícia de toda E aí no lugar O reino de Deus Que Deus me colocou Que Deus me colocou Quando foi em 2002 Eu fiz uma oferta A Deus Para que Ele me falasse A respeito de um sonho Que Ele colocou No meu coração E eu quase começo A materializar esse sonho Que era uma feirinha ali Um negócio em L Para umas lojinhas E uma rampinha de embarque Mas Deus não tinha Feirinha para cá O que Deus tem para cá É muito grande E Ele colocou no meu coração O centro comercial Filadélfia Essas balças São Filadélfia 1, 2, 3 e 4 Isso é milagre E aqui vocês vão ver Um grande shopping Um grande centro comercial Porque foi Deus Que me abriu esta porta Por isso está escrito A porta que Deus abre E ninguém fecha Não é para orgulho Não é para afrontar ninguém É porque eu estou obedecendo O que Deus mandou eu falar Ok Gabriel Obrigado Diga quão grandes coisas Ele está fazendo no meio de ti Hoje vocês estão debaixo De um céu profético Eu quero dizer uma coisa Para vocês Esse empreendimento É um empreendimento De no final Concluído De 60, 70 milhões de reais Deus me falou Primeiro a parte naval Eu fui Estive em Brasília No ministério Dos transportes Procurando uma parceria Pública e privada Fui muito bem atendido Muito bem recebido Mas não saí Com um real de lá Embora os jornais Todos falassem De bilhões de dólares Que tinham Para investimento Na Amazônia Com custo pequeno Com grandes incentivos Mas não chegou Nenhum centavo No meu bolso Eu estive no governo Estadual Conversando pessoalmente Fui muito bem tratado Por um governador Na época E depois no nível municipal Através de um prefeito Também conhecido Mas eu saí Sem nenhum real Dos três poderes Isso está tudo pago Tudo quitado Temos mais um módulo pronto Aguardando para ser Inaugurado agora Para a semana em Manaus O construtor naval Está aqui O César No meio da construção Uma motocicleta Bateu na cabeça O César Praticamente morreu Sessenta e poucos dias Em coma Mas eu fui lá Repreendi o espírito De morte E ele escapou Ele tem um pedaço De titânio na cabeça Coisa Peça de avião De material de avião E está aqui com a esposa Está aqui Com os filhos Deixou tudo lá Está aqui um irmão meu Que é a dona Piano Está aqui presente Eu quero dizer uma coisa Para vocês Se você tem um sonho Que quiseram lhe roubar Se você tem um sonho Que quase desistiu Se você veio Para essa convenção Esperando no poder federal Estadual e municipal Eu quero te dizer Que o poder dos poderes Está em Jeová-Girê Só quem é Eu nomeei o governador de todo o Egito. De repente, Deus trará bênçãos na sua vida. Deus trará bênçãos na sua vida. Deus trará bênçãos na sua vida.